Então, nossa palestra de hoje está a cargo do companheiro da Casa do Tomé, Marcelo Freitas, e vai falar para nós o inferno na visão espírita. Obrigado. Boa noite a todos. Quando falamos em inferno ou em céu, já existe algo positivo, que é o quê? É a expectativa, a crença ou a certeza, dependendo da pessoa, que algo continua após a morte do corpo físico. E isso numa doutrina espiritualista é fundamental, porque um dos objetivos do espiritismo e de qualquer religião cristã espiritualista é justamente o combate ao materialismo. Então, a crença que algo sobrevive à morte do corpo físico já é algo positivo. A diferença na doutrina espírita é que isso é feito com base em observação. Isso não é... Kardec, quando escreveu sobre isso no livro O Céu e o Inferno, ele o fez com base em entrevista de várias pessoas que desencarnaram e que compartilharam as suas experiências quando encarnados e depois de desencarnados, e como foi o passamento, a morte do corpo físico. E esse conjunto de experiências fez com que Kardec escrevesse algumas considerações que podemos ter como base para entender como funciona o plano espiritual e a sua conexão com o nosso plano físico. A doutrina espírita, em todos os aspectos, inclusive no estudo de hoje, ela é sempre pautada nesses cinco pilares. Temos como base sempre Deus como princípio de tudo, a inteligência suprema causa a primeira de tudo que acontece no universo, é o seu amor que nos criou, que nos sustenta, e é graças a ele que estamos aqui caminhando. A imortalidade da alma é justamente essa que falamos anteriormente, que algo continua após a morte do corpo físico. Somos seres de natureza espiritual. Então, apenas o corpo morre, nós continuamos vivos. A reencarnação é que, além de continuarmos vivos após a morte do corpo, a nossa criação, somos criaturas de Deus, e esse ponto de início não foi quando viemos aqui a este mundo. O nosso ponto de início, a nossa criação, foi bem anterior a isso. Já existimos de longa data. E essa experiência que estamos aqui agora, na doutrina espírita chamamos de encarnação, é mais uma de muitas outras que temos, né, na nossa aprendizada. A mediunidade é justamente a possibilidade de intercâmbio do plano físico com o plano espiritual. E é justamente por isso que Kardec conseguiu escrever a doutrina espírita. Como falamos, o Céu e o Inferno, que é a base do estúdio de hoje, foi escrito com base no depoimento de pessoas que passaram por aqui, pessoas comuns, de vários níveis de evolução, né, e pessoas mais evoluídas e pessoas com problemas, enfim. E que deram esse depoimento e permitiram a Kardec escrever sobre isso. E a última é a pluralidade dos mundos habitados, porque, para fechar esse conjunto, porque consideramos que somos espíritos imortais, vamos continuar existindo, vamos continuar sempre a nossa caminhada. Mas sabemos também, pelo estudo da física e da astronomia, que o nosso planeta vai deixar de existir como existe hoje. O sistema solar também vai sofrer transformações. E se ficássemos limitados apenas a este planeta, como é que poderíamos ser seres imortais se limitássemos apenas a este planeta? Então, para que essa conta feche, nós somos seres do universo. As várias moradas na casa do pai são os vários mundos espalhados pelo universo. Dito isso, comecemos o nosso estudo, então. Para começar o passamento, que seria a morte do corpo físico, como nos sentimos nesse momento, a primeira consideração é lembrar que somos seres espirituais e temos um corpo espiritual, que envolve o espírito, que delimita o espírito. Como a gente viu na leitura preparatória, os espíritos desencarnados não são chamas que vagam por aí, não, são pessoas que têm um corpo. O corpo espiritual, que na doutrina espírita chamamos perispírito. Quando encarnados os espíritos, além do perispírito, do corpo espiritual, esse corpo espiritual se liga ao corpo físico. Que é esse que bem conhecemos. Outro ponto fundamental é que, por que existe a separação da alma, do nosso corpo espiritual, do corpo físico? Devido à morte do corpo físico. A gente se separa porque o corpo para de funcionar. Nós só conseguimos ficar ligados ao corpo se ele estiver vivo. A partir do momento que ele para de funcionar, a gente se desliga. E esse desligamento, ele nunca é automático, nunca é instantâneo. Ele tem um tempo. Existe um processo que a gente vai falar aqui. Outro ponto que a gente vai trabalhar hoje é que, vamos construir, que o inferno, na verdade, ele está ligado ao sofrimento nosso quando fazemos coisas erradas. E esse sofrimento, ele é a consequência de atos, então, contrários à lei divina. Ele é a consequência das nossas imperfeições. Erramos porque somos ainda espíritos imperfeitos. E assim, e a consequência desses erros gera sofrimento. É o sofrimento que vai criar situações para que a gente volte ao cumprimento das leis divinas. Podemos fazer a associação com o GPS do carro, quem já usou alguma vez, sabe que você coloca um destino e o GPS traça uma rota, um caminho para a gente seguir para chegar àquele destino almejado. Se a gente erra a rua, pega um caminho errado, o GPS recalcula a rota e coloca um caminho para que você consiga chegar no seu ponto de destino. A lei divina é exatamente da mesma forma conosco. Nós temos um caminho planejado. Se erramos, se cometemos erros, a providência divina vai reestruturar esse caminho, vai fazer, colocar coisas, vai colocar novas possibilidades para que a gente consiga caminhar. E muitas vezes o sofrimento é que nos impulsiona nessas mudanças. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte, da separação do corpo, vai ser sempre proporcional aos pontos de contato entre o corpo e o perispírito. Como a gente falou, após a morte do corpo físico, ou até mesmo antes, dependendo da situação, o perispírito começa a ser desligado do corpo. Depois que o corpo físico para de funcionar, que acaba a vida orgânica, vai haver dor, o espírito vai ter a sensação de dor, dependendo dos pontos de contato. A gente vai avançar mais nesse ponto aqui. Esses pontos de contato que ligam o espírito ao corpo, eles podem estar com a força muito grande, eles podem estar bem coesos ao corpo, eles podem estar já mais, com uma ligação mais fraca, uma coesão mais fraca. Então, dependendo do caso, ele pode estar mais forte, mais fortemente ligado ao corpo, ou mais, uma coesão mais fraca. Dependendo do caso. Quando a coesão, a força de ligação do espírito com o corpo físico está mais fraca, isso vai proporcionar a separação de forma mais fácil, mais rápida e sem a bala ao espírito. Quando é que isso acontece normalmente, na maioria dos casos? A morte natural, por exemplo. A pessoa vai avançando a idade, o corpo vai diminuindo a energia vital, nesse processo, nesse ponto que o corpo vai diminuindo a energia vital, já começa antecipadamente a separação do perispírito do corpo físico. Essa separação é bem tranquila, bem devagar, de modo que quando cessa a vida orgânica, o espírito já está praticamente desligado, a coesão já é muito fraca. Então, a separação fica fácil e sem a bala. Por outro lado, se a separação ocorre no momento do auge da força, uma pessoa jovem, hoje 20 anos, por exemplo, 20 a 30 anos, no auge da sua força, e ocorre uma morte violenta, por exemplo, que gera a desencarnação, essa ruptura, esse desligamento vai gerar uma sensação de dor sobre a alma. E outro ponto que Kardec observou também, entrevistando vários espíritos, é que se após a sensação completa da vida orgânica, houver ainda pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo. Esse caso já é mais raro e é observado em alguns casos de suicídios. As pessoas que se suicidam podem acontecer isso. Não é que vai acontecer isso. É uma possibilidade. Para contrabalancear esse desenlace do corpo físico ao perispírito, desligamento do perispírito e do corpo físico, há também uma perturbação nessa transição da vida corporal para a vida espiritual. Então essas coisas acontecem simultaneamente. Uma pessoa de morte natural, que tem o desligamento, como a gente comentou, fácil e sem abalo, que o perispírito já vem sendo desligado anteriormente à morte do corpo físico, essa perturbação é muito pequena. É como se fosse um sono bem leve, que o espírito rapidamente se desperta já no plano espiritual com tranquilidade. Por outro lado, se essa ruptura ocorre no auge da sua força, da ligação do perispírito com o corpo físico, através de um acidente, por exemplo, essa perturbação vai servir de anestésico. Então se eu me envolvi num acidente que eu desencarnei, mas eu não dei causa a esse acidente, eu fui uma vítima desse acidente, não seria justo eu sofrer por isso. Então essa perturbação vai acontecer justamente para fazer um balanceamento. Então é um anestésico, ela vai funcionar como um anestésico. Eu vou ficar anestesiado, essa perturbação vai possibilitar que eu passe por esse momento sem grande sofrimento. Apesar de estar no auge da ligação do perispírito com o corpo físico. Então essas coisas acontecem sempre ao mesmo tempo, dependendo do caso. Ou seja, a facilidade do desprendimento vai depender do adiantamento moral da alma. O adiantamento moral da alma vai fazer com que haja a facilidade do desprendimento e depois desse desprendimento, as diferentes fases de felicidade e infelicidade no plano espiritual. que é a oposição do céu e do inferno. O inferno é o sofrimento e o céu seria uma vida tranquila. O que vai determinar então todo esse processo é o adiantamento moral do espírito. Por quê? Porque o adiantamento moral é o que vai implicar no bem e no mal que nós fazemos nas nossas situações diárias a que somos submetidos, nos nossos testes, no nosso trabalho, na nossa família. A gente percebe um espírito mais adiantado porque ele, nessas situações, ele faz o bem. E aquele que tem mais dificuldade, ele acaba errando e gerando o mal. Essa é que vai fazer a diferença. Outra coisa importante é que quando temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, nos omitimos, isso também é um resultado de uma imperfeição. Isso também nos gera, pode nos gerar problemas futuramente. Um espírito mais evoluído, ele vai fazer o bem sempre que ele tiver a possibilidade de fazê-lo. Ele vai aproveitar as oportunidades. E isso vai, vai ser a consequência disso, de fazer o bem, vai ser justamente a facilidade da transição, na morte do corpo físico e após essa transição de como ele vai ficar no plano espiritual. E como a gente falou, como é que essas, como é que nós vamos ser levados, então, a nos corrigirmos disso? Toda imperfeição é fonte de sofrimento. E esse sofrimento vai acontecer na forma de expiações. Essas expiações vão ser situações que vão nos forçar a perceber os erros que cometemos para que possamos corrigi-los. A expiação vai fazer com que a gente possa dirigir a nossa atenção para os nossos problemas. Por que que erramos? A gente tem que conseguir se enxergar. A gente, fazendo análise de como somos, do que fazemos, como vivemos, o que sentimos, podemos compreender a forma que erramos, podemos compreender os inconvenientes que esses erros vão provocar, e essa compreensão vai nos motivar à correção desses erros. A que a gente não possa repeti-los. E assim evitar problemas futuros. O espírito que está em sofrimento durante a sua expiação, muitos casos, Kardec comprovou que existem muitos casos de espíritos que estão revoltados e que não conseguem, nem sequer entender por que estão sofrendo. Não conseguem perceber aquilo ali. E eles acabam se prolongando muito tempo nisso. Até que, devido às orações de pessoas amigas, de pessoas da família, esses espíritos em expiação, em sofrimento, eles conseguem perceber, começam a enxergar o motivo do sofrimento. Começam a conseguir enxergar o que foi que eles erraram, que a causa daquele problema está realmente dentro deles, nas suas ações. Quando o espírito consegue perceber isso, isso é o começo do arrependimento. E quando a gente consegue compreender os nossos erros, a gente consegue se enxergar como pessoas falíveis, esse arrependimento, ele vai fazer com que a expiação seja mais suave. Você vai passar por esses problemas de forma mais tranquila. Você vai compreender que você não está sendo torturado pela lei divina, e sim que você está sendo educado. Aquilo ali é uma forma de educação, que você possa mudar a sua forma de agir, mudar a sua forma de pensar. Que está gerando, está fazendo mal a outras pessoas, que você tem que perceber isso e tem que mudar a sua forma de agir. O arrependimento vai fazer com que possamos perceber a expiação de uma outra forma. A gente vai continuar passando pela expiação, mas vamos conseguir passar por ela de forma melhor, mais serenos. E como é que a gente vai destruir esse sofrimento? Como é que a gente vai destruir essas coisas que nos incomodam, que tiram a nossa tranquilidade? É a reparação do mal que fazemos. Só a reparação do mal que já tenhamos feito consegue acabar com o sofrimento. Então, temos que refletir, pensar no que fazemos, no que falamos e não basta se arrepender. O arrependimento é o primeiro passo, mas para que a gente possa ficar tranquilos, a gente tem que reparar o mal que fizemos. E o que é essa reparação? Essa reparação é fazer o bem a quem a gente fez o mal. É procurar compensar aquela pessoa. é tratá-la de forma oposta ao que fizemos antes. Fazer exatamente o contrário. Dentro desse contexto, a gente consegue perceber melhor a fala de Jesus, de bem-aventurados os aflitos. Como bem-aventurados os aflitos? Porque na hora que eu percebo que apesar de estar passando por uma expiação, por um processo difícil, mas eu consigo entender que isso foi fruto dos meus próprios erros e que na verdade isso é um mecanismo divino para que eu possa entender esses erros e que eu possa mudar a minha forma de caminhar, então existe uma mudança na perspectiva daquela alma. Aquela alma vai olhar para frente com novos olhos, vai então pedir a Deus uma forma de reparar aqueles erros. Se ele está no plano espiritual, ele vai pedir a Deus uma oportunidade de reencarnar para que ele possa reparar aquelas faltas que tenha cometido. Mas nós agora, enquanto encarnados, não precisamos esperar tudo isso acontecer. Nós podemos perceber os nossos erros, fazer essa autoanálise, que às vezes a gente vê na televisão no dia 31 de dezembro, todo mundo faz essa autoanálise, o ideal é que façamos isso todos os dias. Todos os dias possamos refletir no que pensamos, no que fizemos, nos resultados das coisas que dissemos e que fazemos que causaram constrangimento, que causaram dor para alguém, para que assim possamos mudar a nossa forma de agir. E já no dia seguinte, já imediatamente, a gente pode fazer essa mudança agora. A gente não precisa esperar essa mudança para a próxima encarnação. quanto mais rápido a gente repara o erro, menos a gente sofre. E a lei divina é uma lei de amor. Essa é uma das diferenças grandes da doutrina espírita, do entendimento da lei divina que a doutrina espírita faz para outras outras doutrinas religiosas e reencarnacionistas orientais. por quê? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que tenha cometido vários abortos. Se a gente fosse pensar numa lei divina que há ferro e fogo, que você tem que espiar exatamente aquilo que você fez para conseguir reparar os seus erros, uma pessoa que cometeu vários abortos, ele teria que passar por várias encarnações sendo abortado para conseguir reparar aquilo ali. E não é assim que funciona a lei divina. Ele não precisa sofrer. Ele pode na encarnação seguinte, por exemplo, dedicar a sua vida à vida. Ele pode ser um médico que ajuda as mulheres a salvar os seus filhos, a dar a luz aos seus filhos. E se ele por acaso fez isso algumas vezes, cometeu esse erro algumas vezes antes, agora ele vai ajudar muito mais pessoas, vai fazer o bem a muito mais pessoas. E assim corrigir aquele erro que tinha feito antes. esse entendimento é o entendimento da doutrina espírita que vê a lei a lei divina como a lei de amor. O sofrimento é aquilo que a gente mesmo escolhe quando a gente demora a reparar os nossos erros. Mas se conseguimos compreendê-los e conseguimos repará-los o mais rápido possível, a gente minimiza esse sofrimento. Quanto mais rápido a gente fizer, melhor. a necessidade de reparação então é um princípio de rigorosa justiça. É a verdadeira lei de reabilitação moral de todos nós. Se a gente quer se reabilitar, se a gente quer se sentir mal, se tem algo que nos incomoda, que nos tira o sono, que nos deixa intranquilos, façamos o reparo disso o mais rápido possível. Não deixe para depois, não deixe para a próxima encarnação. faça isso no dia seguinte. E se eu tive um problema com alguém que eu demorei a fazer, por exemplo, e essa pessoa já desencarnou, eu vou ter que esperar chegar no plano espiritual? De forma alguma. Eu posso fazer esse, eu posso mostrar essa mudança de atitude agora. Se eu não tive mais a chance, não deu tempo de reparar aquele erro com aquela pessoa, eu faço isso com outras pessoas. Eu me filio a uma organização não governamental que ajuda, enfim, pessoas em necessidade, que é onde eu possa desempenhar aquele papel que eu não consegui fazer a tempo. E assim, o espírito desencarnado vai perceber que eu mudei, que eu mudei a minha atitude, que eu não sou mais aquela pessoa que cometeu aquele erro. e fica mais fácil dele conseguir nos perdoar também. E assim podemos caminhar com mais tranquilidade. E o purgatório? Purgar, no dicionário, significa limpar, purificar. E o que será que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? Nós, espíritos imperfeitos no planeta de provas e expiações, passando por dificuldades a todo momento, estamos fazendo exatamente isso, nós estamos nos purgando, nos limpando o nosso corpo espiritual. Estamos aqui nos mundos de provas e expiações, reparando os erros que fizemos, como disse Jesus, deixando a nossa túnica branca. Nossa túnica não é branca ainda, ela é cheia de manchas. E o que a gente precisa para deixar essa túnica branca? A gente precisa se livrar das imperfeições. E qual o caminho para isso? É reparar os erros. E é isso que estamos fazendo aqui nesse planeta. Então, se dentro desse entendimento o purgatório é aqui mesmo, estamos dentro dele. Expiações. Para, como disse Jesus, bem-aventurados os aflitos. Quando a gente percebe o erro que comete e tenta corrigir aquele erro, a gente brilha, aquela chama que está dentro do nosso coração começa a brilhar, a gente começa a agir diferente. Mas, infelizmente, nem todos conseguem fazer isso. Às vezes, passam a vida toda errando e ainda se gabando do erro. A gente vê isso muito. Infelizmente, nesse processo político que passamos no país conturbado, a gente vê muitas vezes pessoas se equivocando nas suas ações, na direção que dão no cuidado público e, às vezes, não percebem o erro que estão cometendo. Num cargo que eles deveriam dar a agir em prol da coletividade, estão agindo em benefício próprio. Mas vejam que durante toda a vida, toda a encarnação, eles vão ter possibilidade de mudar esse entendimento. Coisas irão acontecer para que eles percebam esses erros. E se eles insistirem nesses erros, eles vão ter dificuldades depois no plano espiritual. Vão passar por expiações até que eles consigam perceber o que estão errando. Mas isso não são só eles, isso somos todos nós. Se nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, temos problemas para resolver. Alguns têm problemas para resolver com a parte de morar, outros com a parte de... Enfim. Mas todos nós temos algo para fazer aqui. Ninguém está aqui, Deus não se engana. Nós não estamos no mundo errado. Se estamos aqui é porque energeticamente a gente combina com o planeta Terra do jeito que ele está agora. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade para corrigir, para nos melhorarmos. E aqueles que não o fazem durante a encarnação vão passar por expiações no plano espiritual. Que tipo de expiações Kardec percebeu na entrevista com os espíritos desencarnados que narram em céu ou inferno? Algumas expiações, por exemplo, alguns espíritos não percebem que desencarnaram. Eles voltam para casa e tentam conversar com a família, a família não dá atenção para eles, eles continuam ali e não sabem o que está acontecendo, vão ao local de trabalho e as pessoas não cumprimentam, não falam com ele. isso pode ser um tipo de expiação a que é passado o espírito para que ele consiga perceber os seus erros. Outro tipo de expiação muito comum que Kardec observou, no caso de pessoas que cometem crimes, que a cena do crime fica fixada na mente daquele espírito após o desencarno. Ele não consegue tirar aquilo da mente. tanto a cena do crime como o rosto das pessoas a quem ele prejudicou. E isso fica por um longo período até que ele possa se arrepender e possa mudar o seu comportamento. Outra coisa comum no plano espiritual dos espíritos que estão em sofrimento é não perceberem um fim, um termo para esse sofrimento. eles estão às vezes numa situação de rebeldia e se comportando pensando que aquilo não vai acabar nunca, porque eles não conseguem ver uma luz no fim do túnel. O que vai gerar essa luz? O que vai gerar esse alento? É o arrependimento. Então, enquanto não vem o arrependimento, uma das coisas que pode acontecer é essa falta de percepção do termo, do fim do sofrimento. Outra expiação comum no plano espiritual é a pessoa ficar privada de ver os seus entes queridos. Comum em alguns casos, por exemplo, de desencarnação por suicídio. Tem um caso no Céu e Inferno que é narrado de uma mãe que era muito apegada a seu filho. O filho desencarna e ela se suicida pensando que assim ia conseguir entrar em contato com o filho mais rapidamente. E é justamente ao contrário que acontece. Porque como isso é uma afronta à lei divina, nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida, nós temos que continuar lutando aqui até o final dela. Então, isso acaba gerando justamente uma dificuldade de estar com aquele ente querido. E acaba aumentando ainda a separação. e veja que essa separação ela não é... Eles podem estar no mesmo ambiente, por exemplo. Eles podem ser evocados em uma sessão mediúnica, tamanho e filho no mesmo ambiente, mas é criada uma barreira invisível entre eles de forma que a pessoa que cometeu aquele erro não consegue ver o ente querido. Então, isso é uma outra expiação muito comum. Uma outra expiação comum. Nós estamos aqui cercados por ser testemunhas sempre, encarnados e desencarnados. E os nossos pensamentos, nós conseguimos protegê-los através do nosso corpo das pessoas que estão convivendo conosco. Então, às vezes, eu consigo ter um pensamento ruim a respeito de alguém e consigo ocultar esse pensamento para essa pessoa, consigo dissimular. Essa pessoa pode até gostar de mim e eu estou tramando algo contra ela. Isso pode acontecer num mundo como o nosso. E o que acontece? Isso a gente consegue fazer aqui, no plano físico. No plano espiritual, os nossos pensamentos estão claros para os desencarnados. E o que acontece? quando desencarnamos, então, a gente se apercebe que tudo aquilo que a gente fez pensando que estava escondido, que ninguém sabia, a gente percebe que é de conhecimento de todos. Isso gera um mal-estar muito grande para a pessoa. Isso gera uma dor muito grande no coração. Então, por isso, lembramos da fala de Jesus, né? orai e vigiai. Orai e vigiai os seus pensamentos, vigiai as suas atitudes. Para que a gente não precise passar por esse tipo de constrangimento, muito pelo contrário, para que as pessoas, ao perceberem os nossos pensamentos, perceberem que vibramos para o bem, vibramos para o auxílio, vibramos para o auxílio do próximo. Esse é o caminho. E onde fica o inferno, então? O inferno está em toda parte onde haja almas sofredoras. A gente, uma das conclusões é que a gente chega analisando o céu e o inferno, a obra de Kardec, é que o inferno ele não está em um local, não está embaixo, nem em cima, nem no planeta, nem numa constelação, numa galáxia, nem no sol, nem numa brasa. ele está em todo lugar onde estejam almas em sofrimento. Inclusive, aqui, quando encarnados. Se estamos agindo equivocadamente contra as leis divinas, e essas ações fazem com que soframos, com que tenhamos decepções, tenhamos amarguras, a gente está sofrendo, a gente está criando para nós mesmos um inferno aqui, agora mesmo quando estamos encarnados. E qual o caminho, então? O caminho é o evangelho de Jesus. O caminho é o evangelho de Jesus. Temos a obra que nos auxilia a compreensão do evangelho de Jesus de Kardec, que é o evangelho segundo o espiritismo, que é onde ele pega as leis morais contidas nos evangelhos, e faz uma análise para que possamos compreendê-las melhor. E depois no livro dos espíritos, na pergunta 919, Kardec coloca uma pergunta, qual o meio mais prático, mais eficaz que tem um homem nesta vida e de resistir à atração do mal? e a resposta é conhece-te a ti mesmo. Ou seja, devemos nos refletir, a gente deve procurar nos conhecer, se conhecer melhor, olhar no espelho e procurar ver aquilo que está dentro de nós, que está escondido. Muitas vezes conseguimos perceber o que somos e sentir o que fomos pelas nossas intuições, pelas coisas que pensamos, o que vem à nossa mente, a nossa reação automática, como é que é a nossa reação automática quando acontece algo desagradável? Quando a gente começa a se analisar dessa forma, a gente começa a perceber quem nós somos de verdade. Isso é muito bom, porque a gente só consegue mudar, só consegue corrigir um erro quando a gente enxerga esse erro. Então, se eu me achar um espírito lindo, maravilhoso e perfeito, eu não vou conseguir corrigir as minhas imperfeições, porque, com certeza, eu tenho muitas. E a doutrina espírita, ela é um constante convite a isso, é um constante convite que a gente possa refletir sobre o que somos, sobre o que sentimos, para que possamos tomar consciência do que somos, do que pensamos, do que sentimos, e assim possamos tomar decisões diferentes. possamos tomar decisões de amar as pessoas e não de provocar danos a elas, ajudá-las sempre que possível em todas as condições, começando dentro das nossas casas, nossos trabalhos, enfim. É muito fácil a gente se comportar como uma boa pessoa aqui dentro do centro espírita, dentro de uma igreja, em que as condições são boas, as pessoas nos tratam com amabilidade, mas aqui a gente tem que pensar que aqui nós apenas tomamos fôlego, tomamos energia para que durante as nossas provas diárias a gente possa agir com melhor desenvoltura. E outra ferramenta fundamental é a prece. Eu estava assistindo um filme há umas duas semanas atrás, fantástico, que tinham dois pastores conversando e um comentou com o outro que estava triste. é que a prece, você já começou a orar? A prece que normalmente a gente usa como último remédio para as coisas deveria ser o primeiro. A prece é a primeira coisa que nós deveríamos fazer. Deveria ser o nosso hábito diário, a nossa conexão diária com Deus para que a gente se fortaleça, para que a gente possa compreender melhor as coisas que nos acontecem, para que a gente possa estar sempre em conexão com o nosso anjo de guarda e muitas vezes nos esquecemos dela. E aí depois que estamos cheios de problemas começamos a orar. Então a prece é uma ferramenta sensacional que nós temos à nossa disposição e que deve ser usada sempre. E a doutrina espírita mostra que mesmo quando erramos e quando cometemos, nos damos conta que cometemos erros graves e que às vezes a gente, mesmo tentando corrigi-los, que a gente vê que não vai conseguir corrigir a tempo até o final dessa encarnação, a doutrina espírita mostra que nós temos um Deus misericordioso e que nos abre a porta para essa correção depois. Se a gente não conseguir fazer isso agora, nem no plano espiritual, a gente vai ter uma nova chance, um novo recomeço, onde a gente vai poder ser colocado ao lado daquelas pessoas em que nós temos coisas, reparos a serem feitos e a gente vai ter a chance de amá-las e de transformar uma relação ruim em uma relação boa. Imaginem, por que a gente esquece as coisas? O esquecimento é uma dádiva divina. Imaginem eu, dentro da minha família, convivendo com o meu pai, eu tenho uma relação difícil com o meu pai, eu tenho uma relação difícil com o meu irmão e imagina se eu soubesse, se eu lembrasse que há 300 anos atrás eu tinha cometido algo muito grave contra ele. Então, isso ia complicar ainda mais a relação que já é complicada. Então, o esquecimento das faltas, ela faz com que a gente possa agir sem aquele peso, aquele peso para trás daquela falta cometida, sem aquele olhar perqueridor dos nossos inimigos. A gente vê isso que a gente faz com os nossos irmãos que são presos, que estão nas penitenciárias. Depois que eles cumprem a pena, se eles cumprirem a pena até o final e voltarem para o nosso convívio, será que eles vão ter a facilidade que eles teriam antes com a ficha limpa? Será que eles vão ser tratados, vão ter as mesmas oportunidades, mesmo tendo cumprido toda a pena, mesmo tendo se reabilitado completamente? Será que aquele erro não vai ser lembrado? Então, esse esquecimento é muito positivo, ele nos ajuda muito. Devemos render graças a Deus por ele. E fica então aqui a referência de leitura. A gente fez um breve estudo das sensações e o que nós sentimos durante a morte do corpo físico e como poderemos nos sentir depois no plano espiritual. Isso, como eu disse antes, é uma conclusão que Kardec chega após a entrevista de várias pessoas. Pessoas normais como a gente, que, como viveram, que tipo de relações que tiveram e depois como foi o desencarno, como foi no plano espiritual. e foi analisando a vida dessas pessoas que Kardec colocou essas considerações da relação do plano material com o plano espiritual. Então, fica o convite para a leitura da obra O Céu e o Inferno, onde a gente pode ler diversas histórias de pessoas que tiveram problemas como nós temos e que conseguiram dar soluções a eles e conseguiram resolver os seus problemas. E é uma obra fantástica. Ela está disponível na livraria, aqui, em qualquer livraria da cidade e também na página da internet da Federação Espírita Brasileira para download gratuitamente. Também fizemos algumas passagens aqui do livro dos Espíritos na parte 4 das Esperanças e Consolações e do Evangelho Segundo o Espiritismo no capítulo 17 Sede Perfeitos. Eu agradeço a oportunidade, rogo a Deus para que possamos meditar sobre todos esses conceitos que são muito graves. A palavra Inferno é uma palavra muito pesada, mas ela está de acordo com o mundo em que vivemos. É um mundo de provas e expiações cheio de problemas em que somos convidados o tempo todo a mudar a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar. Então o caminho é entender essas relações do plano espiritual com o nosso plano físico para que possamos então ter uma vida mais tranquila, ter uma relação melhor com as pessoas que nós convivemos, que possamos amar as pessoas e assim possamos ter uma vida mais equilibrada e um sono tranquilo. Agradeço a todos, que Deus nos abençoe. que Deus nos abençoe. a gente que Deus nos abençoe.